Eu não tenho nada pra gastar E nem a esperança de que alguém vai me ajudar Minha roupa rasgada, isso não vale nada Não gosto da polícia, que só faz cagada Sou pobre, sou pobre Eu não tenho nada pra gastar E nem a esperança de que alguém vai me ajudar Minha roupa rasgada, isso não vale nada Não gosto da polícia, que só faz cagada Eu não sei dinheiro, dificilmente tenho Se o sol for de graça, provavelmente venho Sou pobre, sou pobre Eu não tenho nada pra gastar E nem a esperança de que alguém vai me ajudar Minha roupa rasgada, isso não vale nada Não gosto da polícia, que só faz cagada Eu não sei dinheiro, dificilmente tenho Se o sol for de graça, provavelmente venho Acordo complicado, nem entendo não Isso eu não aprendi na aula de violão Sou pobre, sou pobre Sou pobre, sou pobre Pobre Eu não sei Sui Se o sol for de graça Havia um garoto que andava por aí com roupa rasgada e calça brincada A vida inteira ele curtia um raquembrão, mas com seus amigos não podia ir pro rolê Pois sua mãe queria aprender, entregando uma bíblia para ele Ele ia pra igreja de cabelo solto, vestido de preto e camiseta de espíritos Tomava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Ele ia na igreja de cabelo solto, vestido de preto e camiseta de espíritos Tomava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Até que um dia ele se revoltou, foi viver a vida como sempre sonhou Quando chegou a noite ele saiu com os amigos, e pela estrada enfrentando o perigo Mas quando chegou a noite ele foi pro rolê, e sua mãe não queria nem saber Com o filho ficou revoltada, mas esse garoto só voltou de madrugada Ele ia pra igreja de cabelo solto, vestido de preto e camiseta de espíritos Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Ele ia pra igreja de cabelo solto, vestido de preto e camiseta de espíritos Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Fumava um cigarro antes de entrar, e o pastor só sabia reclamar Aquele velho lá na esquina Que nunca morre Ele é o estúpido De um barbeiro Já me fez sofrer Quando meu cabelo Tive de perder Ele curte o rock Ele tem uma moto Toda vez te passo Chamado pela esquina Ele me olha Querendo o meu dinheiro Querendo o meu cabelo Ele é o barbeiro É o barbeiro chapado Ele é o barbeiro É o verbo enfiado Ele é o barbeiro É o verbo enxapado Ele é o barbeiro É o verbo enfiado Já se passaram anos Ele continua lá Lucrado e lucrado Porque ele é Ele é o barbeiro É o verbo enxapado Ele é o barbeiro É o verbo enfiado Ele é o barbeiro É o verbo enfiado Ele é o barbeiro É o verbo enfiado Ele é o barbeiro, é o verme viado Ele é o barbeiro, é o verme chapado Ele é o barbeiro, é o verme viado Ei, você, deixa eu te dizer uma coisa Inferno não existe, não tenha medo de ser feliz Faça você mesmo, faça aquilo que o gol diz Ei, você, deixa eu te dizer uma coisa Inferno não existe, não tenha medo de ser feliz Faça você mesmo, faça aquilo que o gol diz Você nasceu livre, mas tá se privando disso Seja alguém na vida, não faça o que foi dito Você tem sua opinião, não se faça de tapado Tenha suas ideias, não aceite ser calado Não aceite ameaças de que alguém possa te torturar Não é por causa disso que você vai deixar de sonhar Onde há uma vida, deve haver no verdade Onde há uma luta, deve haver realidade Onde o gol que vai, não aceite repressão Quem as suas ideias, não aceite manipulação Manipulação do papo e do bispo Manipulação da igreja de Cristo Manipulação do pastor e do bispo Ei, você, deixa eu te dizer uma coisa Inferno não existe, não tenha medo de ser feliz Faça você mesmo, faça aquilo que o gol diz